No ar, podcast FURB-FM. Olá, ouvintes do podcast FURB-FM. Você já ouviu falar em ortopedia facial? Até essa entrevista que você vai ouvir agora, eu também não conheci o termo, não. Mas ele diz respeito a um assunto muito importante, que é a correção de desequilíbrio dos ossos e musculares nos maxilares. Essa modalidade de tratamento ortodôntico é muito importante para alinhar a mordida de forma correta, evitando dores e o aparecimento de outros problemas também. Para o melhor resultado, o ideal é fazer o tratamento precoce ainda na infância. Não que não possa ser feito depois, mas é prioritariamente na infância que você consegue corrigir esse tipo de problema. Para explicar melhor o assunto e a gente entender o que realmente é a ortopedia facial e como os pais devem ficar atentos à saúde bucal das crianças, o podcast FURB-FM de hoje convidou o professor Jorge Alegria, que é coordenador do curso de especialização em ortodontia aqui da FURB. Ele também aproveitou para falar um pouco do curso de curta duração e do de especialização aqui da universidade, que estão com inscrições abertas. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vou começar lhe perguntando como funcionam esses tratamentos ortodônticos precoces e por que ele deve começar ainda na infância. Os tratamentos ortodônticos precoces, eles abrangem não apenas o posicionamento dos dentes, mas acontece que quando nós temos desvios na posição dos dentes, é bastante comum nós termos um desvio no posicionamento da mandíbula. Inicialmente, esse desvio pode ser só uma questão de posição, mas posteriormente a perpetuação dessa posição errada da mandíbula leva a uma assimetria do rosto que se torna basicamente permanente. E quando a criança chega inclusive na adolescência, já é muito tarde para conseguir corrigir essa assimetria. Então, os tratamentos ortopédicos, eles procuram corrigir esses desvios, não só no sentido assim transversal, da mandíbula estar mais para a direita, para a esquerda, mas nós temos também desvios nos quais a maxila, a parte dos dentes superiores, não se desenvolve no seu potencial total por causa dos hábitos de respiração bucal, por exemplo. E os tratamentos ortopédicos, então, eles corrigem esses desvios na normalidade, certo? Então, essa abordagem precoce, a gente ensina ela tanto no curso de curta duração, quanto no curso de especialização, que é um dos diferenciais do curso, já que não são todos os cursos hoje em dia que abordam esses tratamentos precoces também. Professor, mas como funciona a descoberta desses sintomas? A criança sente dor, ela costuma reclamar, como é que funciona? Não, não, realmente é difícil uma criança reclamar que sente alguma coisa, né? Mas os pais podem perceber o desvio que normalmente os pais percebem com bastante facilidade são as mordeias cruzadas, que são precisamente as que causam esses desvios de assimetria. Então, a mordeia cruzada, nós temos que imaginar que o normal é que os dentes superiores, eles encaixam por fora dos dentes inferiores, como se fosse a tampa na panela. Então, normalmente qualquer leigo já repara quando a mordeia está cruzada, quando os dentes inferiores estão mordendo por fora, né, particularmente se são os incisivos, fica aquela mordida parecendo um bulldog, né, vamos assim dizer, e os pais notam isso com facilidade, certo? Então, sempre a gente recomenda, os pais devem ajudar os filhos na escovação, até os oito anos de idade, na escovação dos dentes. Então, antes disso, as crianças não têm aquela habilidade motriz completa para ter uma boa escovação. Então, no momento que os pais estão escovando os dentes, é bom, né, dar uma olhadinha, ver como que estão o encaixe desses dentes, né, que o normal, numa criança que ainda tem todos os dentes de leite, por exemplo, o normal, então, é que os dentes estão até um pouquinho espalhados, elas têm pequenos espaços entre os incisivos, isso é normal, até os seis, sete anos de idade, e os dentes, como eu falei, os dentes superiores, incluindo por fora, né, dos inferiores. Então, pais, fiquem de olho aí na mordida dos pequenos, porque quanto antes começar a tratar o problema, melhor. Professor, e esse tratamento só pode ser feito com uso de aparelho? Sim, somente com o uso de aparelhos, então, nós chamamos muita atenção, né, isso talvez para o público leigo não vai fazer muito sentido, mas para os profissionais da ontologia, como é importante o diagnóstico correto da dimensão transversal do arco, né, isso é uma coisa que nós temos notado bastante deficiência também, em muitos colegas que a gente esperaria que tivessem esse cuidado. Então, a técnica, como tem evoluído, como muitas pessoas estão, inclusive, ensinando em cursos por aí, tem deixado de lado esse correto diagnóstico da dimensão transversal, e isso é muito importante, né. Então, a dimensão transversal normalmente requer um aparelho, uma expansão do arco, que fica estreito, que abrange não somente os dentes, mas também a parte óssea, né, então, utilizando um aparelho fixo, né. Já quando nós temos falta de harmonia no sentido sagital, a gente chama, né, antero-posterior, da frente para trás, é onde entra a parte das moldeias cruzadas, principalmente a moldeia cruzada anterior, né, essa moldeia bulldog, né, que a gente fala, ou também pacientes muito dentus, os dentes superiores projetados, que é a classe 2, nesses casos, normalmente, utilizamos aparelhos removíveis. Já se a criança não colabora, podem ser usados aparelhos fixos também. Esse vai ser o foco, tanto do curso de especialização, quanto do de curta duração, certo? Você poderia falar com a gente um pouquinho sobre cada um desses cursos? Perfeito. Então, o curso de curta duração, ele está direcionado principalmente para aqueles colegas que fizeram um curso de especialização em outros institutos que não abrangeram, né, que não abordaram devidamente os tratamentos precoces, e nós incluímos também, então, os tratamentos com alineadores, certo? De maneira, então, a complementar, né, o curso que a pessoa já fez, né, um curso de um sábado por mês, durante 12 meses, certo? Então, que abrange tanto os tratamentos precoces, ortopédicos, quanto a parte de alineadores, inclusive, a elaboração dos chamados alineadores in-house, né, no qual nós temos, então, a nossa própria impressora 3D, e nós mesmos elaboramos o planejamento digital, em vez de terceirizar, né, de enviar, pedir para os alineadores serem elaborados por uma firma, hoje em dia, nós temos a capacidade de elaborar os alineadores no nosso próprio laboratório, no consultório, né. Para o curso de curta duração, na verdade, embora ele surgiu como uma demanda dos alunos nossos que sentiram falta desses conteúdos nos seus cursos de especialização, ele também pode ser frequentado por colegas odontopediatras, né, ou não obrigatoriamente especialistas em ortodontia, mas nós temos muitos colegas que trabalham com ortodontia, sem ter o título de especialista, mas tem experiência no assunto, certo? Ah, sim, entendi. E a especialização, como vai funcionar? Ele é um curso que realmente prepara do zero, né, pode ser um colega recém-formado, preparado zero, no sentido que o aluno vai aprender, então, a diagnosticar corretamente, né, as maloclusões e aplicar tanto os tratamentos precoces, ortopédicos, quanto diferentes técnicas. Então, ao contrário do que acontece com outros cursos, nós trabalhamos com sete técnicas diferentes, né, no qual, então, o aluno vai poder utilizar, para cada caso, a mecânica mais adequada, certo? É um curso de três dias por mês, durante 36 meses. E como os interessados podem fazer para se inscrever? As inscrições já estão abertas, desde o finalzinho do ano passado, os cursos estão marcados para iniciar em março, quem quiser procurar as informações, é só entrar no site da FURB, em cursos, cursos de curta duração, para o curso de ortopedia de alinhadores, e em cursos de especialização, vai encontrar o curso de ortodontia. O curso de ortopedia, ele pode ser frequentado tanto por especialistas ou não especialistas em ortodontia, e odontopediatras, é o público mais, que mais tem procurado esse curso, e é o curso de especialização, precisa, né, estar formado em odontologia e ter interesse na ortodontia. Temos aí como um incentivo, né, os colegas que são cadenciados pela uniodonto, eles ganham um desconto, e particularmente nossos ex-alunos ganham um super desconto, um desconto muito interessante. Bom, gente, é isso, ficamos por aqui, muito obrigada, professor Jorge, volte sempre. Se você tiver interesse no curso de curta duração, ou do de especialização em ortodontia aqui da FURB, você pode acessar www.furb.br, lá na aba de cursos. Produção e locução, Camila Bulhosa, edição Guilherme Vailati. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com.br e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.